O senhor já há muitos anos atua no Porto de Santos e na Baixada Santista com a sua empresa. Como que o senhor vê a hidrografia portuária? Eu vejo, eu estou há muitos anos, evidentemente, como você perguntou. Eu estou há mais de 40 anos nessa atividade. E eu vejo que é uma coisa, é uma atividade que tende a somar, necessária para o desenvolvimento do país. Então, é muito importante que haja um evento como este, para que todos envolvidos fiquem mais atentos a esses acontecimentos, essas necessidades.